Flamengo chega em Orlando em Orlando o Flamengo se locomove para de Orlando o Flamengo vai para Gainesville na Flórida onde tem a Universidade da Flórida Flamengo treina até o dia 18, dia 19 e enfrenta o São Paulo em Fort Lauderdale correto? correto, correto já com data marcada, ingressos à disposição inclusive aí o Flamengo pode enfrentar o River Plate isso mas a probabilidade maior que me foi passada pela diretoria, pelo vice-presidente de marketing e comunicação é que seja uma equipe da MLS ou nenhum talvez até o time do Messi o time do Messi não deve ser que é muito cascalho, é muito dinheiro a probabilidade de em última hipótese o Flamengo fazer um jogo treino com o time do Messi perfeito informação exclusiva a imprensa apenas e algumas pessoas convidados agora esse jogo com o time da MLS também pode ser desse jeito para convidados e imprensa mas vamos lá o primeiro jogo com São Paulo ok com o público ingresso FC Series aí a gente tem uma outra situação o Flamengo tenta nesse momento negociar com o Volta Redonda o mando de campo de Volta Redonda e Flamengo para o dia 20 e pouco eu acho que não sei se é 25 ou 26 que o Flamengo jogaria se você conseguir ver aí Volta Redonda e Flamengo a data o Flamengo jogaria com o Volta Redonda lá em Volta Redonda e ele quer ir para longe né o mando do Volta Redonda olha o que o Flamengo está tentando fazer a gente trazendo aqui agora vamos lá Flamengo e Volta Redonda início do campeonato carioca no dia 25 de janeiro local a confirmar exato o que o Flamengo está tentando levar esse jogo para o norte do país jogaria voltaria dos Estados Unidos direto ali para a região norte vamos dizer que o Flamengo leve esse jogo para Manaus leve esse jogo para o Acre leve esse jogo para a própria Belém onde vai ter a Supercopa e o Flamengo enfrentaria o o Volta Redonda no norte do país é a intenção do Flamengo só que esse mando não é do Flamengo esse mando é do Volta Redonda precisa que o Volta Redonda esteja de acordo né Gabriel é financeiramente é muito interessante para o Volta Redonda e o Flamengo também chegar lá matar aí a saudade da rapaziada que se sente um pouco mais distante do clube ó lembrando que dia 25 de janeiro no dia desse jogo é a final da Copinha da Copa São Paulo de Futebol Júnior aniversário da cidade de São Paulo que o Flamengo pode estar na final é uma garotada promissora que está lá já tem até os grupos aí exatamente mesmo dia 25 de janeiro dia da final da Copinha tomara que o Flamengo já tem um grupo do Flamengo aí posso pegar é o São Bernardo tem uns times vou ver agora pega aí então Alê eu acho que é importante a gente deixar claro que o Flamengo está tentando levar mais jogos né para para a região norte e nordeste tá então há essa tentativa da diretoria do Flamengo de botar mais um jogo aí na região norte que seria esse jogo com volta redonda eu acho que o volta redonda tiraria uma faria um gol de letra de fazer isso por mais que ah mas vai ter muita torcida do Flamengo vai ter torcida em qualquer lugar até em volta redonda vai ter mais torcida do Flamengo eu acho que seria bom para eles também cara não com certeza eu acho que a questão de tempo para eles alinharem isso é interessante para o volta redonda que diga-se de passagem chegou para a série B né conseguiu aí o acesso para a série B através do momento fantástico mas tem aquela coisa do volta redonda querer jogar com o Flamengo diante do seu torcedor na sua cidade após o retorno para a série B mas estamos falando de Carioca tá olha só Gabriel São Bernardo Flamengo Zumbi de Alagoas e o Cruzeiro da Paraíba tá esse esse é o grupo do Flamengo na Copinha que estreia em Mogi das Cruzes tá lembrando que o torcedor fala isso até em time fraco mas na base você tem esses times surge é na base esses times aí surpreendem sempre com nomes assim ah inesperados e contra o Flamengo eles querem mostrar né Gabriel contra o Flamengo meu amigo é a chance do garoto é a chance da vida do menino desse por exemplo lá do Zumbi né do time lá de Alagoas por exemplo mostrar o seu futebol e muitos torcedores do Flamengo inclusive e do Cruzeiro da Paraíba também o que tem de flamenguista nesse time da molecada só tem flamenguista esses garotos da Copinha tudo flamenguista nesse grupo imagina jogar contra o Flamengo ele tá jogando contra o time do coração dele é é o sonho da vida dele ser observado né e vai ter oportunidade às vezes muitas vezes não teve chance de fazer uma peneira por exemplo no Flamengo agora ele vai enfrentar o próprio Flamengo na categoria Copa São Paulo de futebol júnior e a Copinha né que sempre revela tantos talentos aí no futebol brasileiro exatamente exatamente é a gente cara o Adriano não sei que besteira que você tá falando nós estamos falando de Copinha estamos falando de também da não não valoriza isso não a gente ignora quando é assim preparação do Flamengo pro ano que vem o Flamengo calendário do ano que vem sorteio dia 5 o Diego Ribas vai estar presente lá no Mundial vai representar o Flamengo vamos falar sobre o perfil que o Flamengo tá buscando pra substituir o Gabriel né enquanto o Pedro não volta tem informações importantíssimas hoje tá Gabriel informação é você vai trazer pra gente essa questão do do perfil achei muito legal porque ele o isso já tem aí o Felipe Luiz tá já é o Felipe Luiz agindo e pedindo que o Flamengo não precisa ter dois jogadores iguais ah mas o Pedro só volta em maio não mas vamos buscar já um jogador com característica diferente do Pedro isso é importantíssimo né o Flamengo buscar um jogador com a característica completamente diferente do Pedro isso é é é é o mais importante é você ter né é 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 bloquear pode bloquear quando é quando é removi por enquanto se ele continuar eu bloqueio não pode bloquear mal educado merece ser bloqueado isso aí é gente que não gosta da gente mas vamos lá estamos incomodando né é importante um grande rival pra te puxar pra te motivar eleva o nível pra levar o nível lá em cima eu queria falar uma coisa esse Palmeiras que esse ano foi mal tá mal pode ainda ganhar um brasileiro ainda não sei o Botafogo ele ainda pode ratear cara o Botafogo tá aberto o campeonato tá aberto tá aberto aí perde a Libertadores perde pro Internacional e o Palmeiras ganha muda de figura o Palmeiras tem mais vitória então o que acontece mas ainda pensando vamos dizer que o Palmeiras não ganhe tá esse ano o Flamengo não ganhou nada também ano passado então é assim é normal mas nos últimos seis anos que é o tempo que o Rodolfo Landin esteve aí que o Flamengo começou a ganhar em 2019 gente é muito bom que o Palmeiras tenha ganho é muito bom que o Palmeiras tenha conseguido alguns títulos importantes também assim como o Flamengo ali foram dois brasileiros duas Libertadores pra cada um e o Flamengo teve uma final de Libertadores a mais que perde justamente perde o Palmeiras é uma das primeiras duas Copas do Brasil né o Flamengo ganha duas Copas do Brasil o Palmeiras ganha duas não o Palmeiras ganha uma ganha uma o Flamengo tem uma a mais o Flamengo ganha duas Supercopas o Palmeiras ganha uma o Flamengo tem uma a mais o resto tá tudo igual dois Brasileiros duas Libertadores uma Recopa quatro estaduais é uma loucura é uma loucura o que esses dois times ganharam Flamengo e Palmeiras e aí eu usei o exemplo aqui né do YouTube porque é muito importante a gente ter um concorrente eu vou botar entre aspas porque a gente fala do mesmo assunto que é Flamengo somos todos irmãos o Ayrton Senna deixava isso claro se imagina o que seria do Senna sem o Proust o que seria do Messi sem o Cristiano né o que seria do exatamente é muito do Agassi sem o Sampras e eles se gostam e eles se gostam meu amigo eles se gostam é normal há uma concorrência mas eles se gostam hoje fica ruim pra quem como que o pessoal fala fica ruim pros médios pros médios é fica ruim pro mediano e o médio que se acha grande também né pra quem tá lá em alto nível pô meu amigo é espetacular bem eu queria aproveitar pra falar aqui sobre essa situação aí então eu acho muito importante tá o Flamengo buscar um concorrente pro Pedro diferente dele olha aí perfeito perfeito eu queria chegar nessa explicação é um concorrente pro Pedro que vai disputar titularidade com ele pra disputar titularidade e pra ser uma opção pro treinador diferente dele ele não quer dois iguais o Flamengo ter essa possibilidade de ter dois jogadores de alto nível Pedro e mais um outro que tem uma característica diferente dele eles vão ser concorrentes na posição colegas de trabalho e buscando a mesma coisa gols e títulos para o Flamengo é isso aí é a comparação que eu fiz e tem que ser o Pedro e o Gabigol disputaram durante muito tempo a posição e tem que ser tem que elevar o nível mesmo da disputa não é só um reserva pro Pedro o Flamengo precisa de um jogador do nível do elenco pra disputar essa titularidade assim que o Pedro voltar aliás o jogador vai começar jogando antes já que o Pedro ainda vai demorar um pouquinho pro retorno eu acho muito muito coerente esse processo se caso seja feito dessa maneira Gabriel Reis perfeito olha o Diego Ribas será o representante do Flamengo no sorteio dos grupos do Super Mundial está chegando dia 5 acontece agora dia 5 de dezembro às 15 horas em Brasília o ex-jogador foi escolhido pelo presidente Rodolfo Landin que também estará na cerimônia a FIFA sugere um representante e um legend para o evento Diego Ribas foi capitão entre 2017 e 2022 conquistou 12 títulos pelo Flamengo sendo 2 Libertadores 2 Brasileiros 1 Copa do Brasil 1 Recopa 2 Supercopas e 4 Cariocas Alec eu vou te falar uma coisa diga lá essa escolha do Diego Ribas é fantástica é perfeita é um cara que representa muito esse time ainda junto com o Felipe Luiz acredito que tenha dedo até do Felipe Luiz essa escolha e o Diego Ribas como representante do Flamengo no sorteio do Supermundial ao lado do Landin em 5 de dezembro é a escolha perfeita mas tem um outro aspecto aí que pouca gente talvez tenha se ligado qual é? essa escolha do Diego Ribas na representação do Flamengo no sorteio do Supermundial é um recado já? já mostra tá começando antes? já mostra uma predisposição ao Flamengo de convidar o Diego após a eleição caso acredito eu é um posicionamento muito mais dessa chapa não sabemos quem vai ganhar a eleição mas fica claro um posicionamento até porque a outra chapa tem outro nome tem o José Boto o Bap é português e o Maurício não revelou o Bap não confirma o José Boto mas é o que parece olha pra bom entendedor fica claro que o nome do Diego Ribas é a escolha do Dunst e do Landim pra ser o diretor de futebol do Flamengo fica muito claro que o Diego Ribas deve ser o nome do Flamengo se ele vai aceitar são outros 500 mas se ele já tá aceitando ir pro sorteio do Supermundial fica um spoiler né? essa palavra é muito usada hoje fica um spoiler que Diego Ribas pode ser a escolha de Rodolfo Landim como CEO né? que vai ser o CEO do Dunst caso ganhe tem o Bap de um lado também com toda a sua equipe o Maurício Gomes de Matos mas a gente já sabe que na chapa do Rodolfo Landim que é o Dunst e ele sendo CEO a chance do Diego Ribas ser o diretor executivo ali na verdade o Spindle continuaria mas seria um diretor ali um gerente do futebol né? é grande concordo? concordo eu acho que procede sim claro que seguindo dicas montando o possível quebra-cabeça né? eu acho o nome interessante viu Gabriel é o líder principalmente se for escolheria bem os jogadores ele? você acha que escolheria bem os jogadores? eu acho que sim eu acho que principalmente teria essa voz de vestiário o cara que faz a ligação de jogador pra diretoria sempre teve esse cara vai dizer que é panela vai fazer panela não, mas independente assim, claro que o pessoal pode falar mas ninguém pode tirar o mérito do Diego de ser um grande líder de ser um cara extremamente coerente responsável né? diga-se de passagem e que conhece muito bem também o grupo então sim eu acho interessante o nome do Diego agora claro que eu prefiro um nome profissional de fato um cara que tá há mais tempo que se preparou ele tá se preparando sim ele tá se preparando é comentarismo tá se preparando isso, perfeito agora dentro agora não sei como gerente não sei como gerente de futebol não sei qual seria a função eu acho que eu acho que ele tá se preparando sim acho que ele tá é, não, não eu acho até que uma hora tem que começar né? uma hora tem que começar e o Felipe né apesar de uma carreira precoce mostra o talento o tempo todo e merecido 17, 20 profissional e com títulos importantes em todos né? então o Felipe Luiz é muito diferente quem sabe o Diego possa ter o mesmo caminho como gerente de futebol ou qualquer outra função ali no vestiário fazendo essa ligação da voz do jogador até a diretoria eu acho importante esse cara não, perfeito Aleco, perfeito concordo contigo eu acho que o nome do Diego Ribas é um nome é interessante muito interessante interessante pro Flamengo né? e eu gosto gosto muito cara acho que ele merece essa chance como o Felipe mereceu já pensou cara? Felipe Luiz e Diego Ribas juntos no Flamengo espetacular espetacular e pra gente fechar eu acho que o Flamengo deve vender alguns jogadores aí como o Lohan o Fabrício Bruno eu imagino olha só fiz uma conta rápida aqui eu vou fazer novamente com vocês milhões de euros né? eu vou contabilizar 85 milhões do Fabrício Bruno mas eu acho que vai acabar vendendo o Wesley e a gente vai ter que contratar um lateral direito eu acho é, eu acho que se chegar nos 25 milhões do Wesley e eu vou colocar ele é muito difícil segurar uns 25 de euros uns 20 de euros do do Fabrício? não, do do Lohan não, do Lohan não, do Lohan é menos Lohan é mais, hein? Lohan é mais, hein? não sei se vai chegar mais vamos botar 25 vamos botar próximo do Wesley 150, tá? milhões de reais tá? a gente já tem isso aqui 300 milhões 400 vendendo Fabrício ah, você calculou o Fabrício também por 12, 13? Fabrício o Wesley e Lohan o Fabrício você calculou quanto? 12, 13? 14 14 é possível é eu acho que vai ser um pouquinho menos 400, quase meio bilhão aí a gente tem ainda tá? que loucura é muito dinheiro o Felipe parece que vai pedir para o Matheus Gonçalves ficar mas se chega algo em torno de 25 milhões não tem como segurar não segura aí a gente vai ter ó, 25 vezes 6,30 é outro valor é ó o Matheus talvez 20 talvez 20 Matheus 17 para 20 cara, já estamos falando de 580 milhões de reais né? acaba a dívida acaba tudo né? o Flamengo ainda fica com dinheiro em caixa para contratar 580 milhões de reais é muito dinheiro é muito dinheiro isso aí sem comprometer o elenco tá? o Flamengo repondo o Wesley tem o Varela ainda mas vai ter que repor vai ter que contratar sem é era para segurar o Wesley concordo com o Apolo nascimento mas é uma oportunidade cara inacreditável vender um lateral por 30 milhões de euros isso é inacreditável então é aí a gente tem ainda o o o empréstimo do Alan para alguma equipe que vai arcar com o salário alto dele e fica com uma opção de compra Alan Carlinhos deve ser emprestado também né? e o o Davi Luiz que a gente vai definir a a permanência ou não mas a gente está falando de um salário de mais de um milhão do Davi Luiz tá? é é um salário muito alto então você já tem ó agora a gente falou de valor Flamengo vendendo 580 milhões né? no final do ano em quatro jogadores que você tem como como repor e resolver aí vai ter que contratar dois zagueiros Davi Luiz saindo conta aí dois zagueiros é meia você repõe na base o Lohan é um ou dois atacantes o Matheus Monsalves você repõe esses garotos mas contrata um tá? são três jogadores contrata um volante mais vai precisar de um volante pro lugar do Alan vai o Carlinhos deve sair também talvez né? contrata mais um atacante pro lugar do Carlinhos além do atacante pro lugar do Gabigol então já são seis contratações aí tá? e tem os retornos que vai ter né? esses aí serão os maiores reforços então são sete contratações necessárias do Flamengo sete contratações necessárias pra 2025 e uma possível saída do Ayrton Lucas em julho né Gabriel? mas aí você já tem a reposição então eu esqueci então você tá falando 580 milhões tem o Ayrton bota aí 15 milhões de reais o Milan tá interessado viu? só que o Vinha só volta no meio do ano 88 milhões de reais bota mais 580 já chegamos a 670 milhões de reais o Flamengo pega esse valor aí paga 500 e pouco da dívida toda não vai pagar porque tá parcelada a dívida também mas o caixa que o Flamengo faz o Flamengo contrata os sete melhores jogadores de reposição que ele quiser os sete melhores tá? é tranquilo então o Flamengo vai precisar de sete contratações pra lateral esquerda não precisa que tenha o Alexandro e o Vinha tá? então o Flamengo vai precisar repor mas tá muito tranquilo e aí eu tenho uma outra questão pra falar tá? vamos fazer uma conta aqui por baixo dos salários estratosféricos que estão saindo Daíton Lucas eu não vou falar o valor de cada um mais Davi Davi Luiz mais Davi Luiz o Alan fica? o Alan fica? Alan Alan salário alto quem? era o Alan mesmo que eu falei Carlinhos salário baixo mas é vai mas quem? é que deve sair você falou Lohan Matheus Gonçalves Matheus Gonçalves eu vou contar a besteira aqui não é tanta coisa mas tudo bem vamos lá mas Fabrício Bruno Wesley e o Fabrício a gente tá falando de 6 milhões de reais na Folha que o Flamengo abaixa só do Gabriel 1,5 só o Gabriel 1,5 só o Gabriel 1,5 6 milhões de reais a menos na Folha pra 2025 esses 6 milhões a menos na Folha 6 jogadores de 1 milhão garantem você contratar não precisa 2 zagueiros ganhando 500 mil cada top 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 é verdade é verdade 2 2 2 zagueiros já foi são 7 segura aí 2 1 milhão já foi sobram 5 1 volante ganhando 500 mil também top das galáxias top 600 600 600 vamos lá 3 3 já foram mais é um lateral só aí é o salário do Gabriel esses 3 que você falou um lateral direito ganhando 500 mil bom top direito top 600 mil vou dar 600 mil mais 600 mil tá é um um meia ganhando um meia top top ganhando 1 milhão tá um um atacante top ganhando 1 milhão e um atacante reserva tá certo e um reserva pro Carlinhos um atacante ali ganhando bom também mas ganhando uns 500 mil é muito até é muito até e aí vai ter mais um zagueiro aí bom bom de bom nível ganhando 300 mil é não é difícil paparazzo pra presidente hein sobra um milhão ainda um milhão e aí você pode nesse um milhão que vai sobrar na folha falar assim ah eu vou contratar agora ao invés de eu trazer um atacante de um milhão eu vou trazer um de parar o trânsito né de aerofly o caramba eu vou trazer traz um atacante de duas milhas e traz um atacante de duas milhas entendeu ao invés de um aí aerofly e tudo cara o Flamengo você entendeu como o Flamengo fica confortável pra repor só não pode deixar pra repor no final da janela pelo amor de Deus isso vende logo um dos erros da atual né foi isso se for pra vender o Wesley Fabrício Bruno e companhia vende logo no começo no começo da janela ficar esperando 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 perde tempo porque não dá tempo de correr atrás do jogador depois o Flamengo vendeu no dia seguinte trouxe o Léo Pereira foi do Atlético Paranaense né é isso tá tudo explicado ali vamos com tudo vamos com tudo meu amigo 50 minutos de live que honra ter você aqui mais uma vez obrigado o pessoal tava com saudade o pessoal pedia paparazzo rubro negro todos os dias aqui tamo junto meu amigo tamo junto e o cara cada vez cada vez melhor né tá muito bem papa magro rubro negro o Brioco falou ali papagarto rubro negro paparazzo melhorou o visual paparazzo tá melhorando o visual o pessoal tá botando aqui papagato rubro negro aqui no chat o pessoal é terrível tá o pessoal fala que parece o Mr. Bean não entendi nada mas pô falar aqui não parece o Mr. Bean o Mr. Bean então é pintoso vai deixar as barbas de novo né vai deixar as barbas de molho bota as barbas de molho hein já tá olha aí já tá sorteio da libertação sorteio do Mundial dia 5 já tá despedida tá crescendo tá crescendo paparazzo tá o paparazzo tá vaidoso pessoal usando de espelho aqui a nossa live tá bom fazer o que né é isso aí tá bem mesmo meu amigo parabéns tamo junto irmão tamo junto galera se inscreve aí nos canais aciona a notificação no sininho deixa aquele like maroto no vídeo clicar duas vezes na tela aí é muito importante e a gente lembra vocês né das duas lives sempre mais tarde tem com Bruno Vila Franca 7 e meia 19 e 30 hoje e nossos vídeos no canal principal nossos shorts tudo que a gente posta aí né e a gente volta aí a qualquer momento com mais notícia do Mengão pra vocês estamos juntos um grande abraço valeu abraço não deixem de acompanhar sempre os nossos patrocinadores tá a Beth da Nação tá aí também acompanhar mais cabelo mais cabelo fazendo um belíssimo tratamento com a gente pode fazer com vocês também sempre que um comentário fixado a gente coloca no canal principal lá o Alê também pode colocar aqui também coloco aqui é coloco paparazzorubronegro.com.br cadastre-se pra ganhar bonés tá Flamengo Supercap Paparazorubronegro oficial outros prêmios então cadastre-se no paparazzorubronegro.com.br tem lá o cadastro você coloca o seu e-mail e vai dar tudo certo prêmios premiação que não acaba mais prêmios agradecer também a Sancia de Controle de Praga estamos juntos um grande abraço valeu gente obrigado do